Fala galera do canal, eu quero agradecer a audiência de vocês, vocês que se inscreveram e deixaram o nome no chat, que estão contribuindo para a audiência do canal, estamos crescendo aos poucos. Eu sei que é difícil crescer esse tipo de canal voltado para música instrumental, eu sei que é um nicho difícil de encontrar, mas não é impossível e vocês estão colaborando para isso. Eu quero informar que hoje foi o sexto podcast, eu quero agradecer a Valesca Beltrame pela oportunidade de conversar com ela, de entrevistá-la, você que não assistiu os outros cinco, que você possa assistir e aprender com esses profissionais que passaram aqui no canal e que me deram essa oportunidade. Quero informar que semana que vem, às 18 horas, teremos o podcast com Ademir Júnior, ele é músico do bombeiro, oficial músico do bombeiro, ele é saxofonista, clarinetista, maestro, arranjador e nós estaremos sorteando o CD dele, Camaleão 3, é um CD duplo. Após ele teremos o Moisés, o Moisés, ele é conselheiro da Ordem dos Músicos do Brasil no Rio de Janeiro, ele é baixista e estaremos sorteando uma hora de estúdio no estúdio da Ordem dos Músicos do Brasil. E esses dois serão os últimos podcasts e os últimos sorteios desse período. Foram oito podcasts, foram oito oportunidades que eu tive de conhecer pessoas incríveis, profissionais incríveis e eu vou ter que parar por um tempo, vou voltar em dezembro, eu tenho que parar porque eu sou estudante de clarinetas e eu tenho que dar conta do meu estudo esse semestre e eu estou com um pouco de dificuldade de manter esses podcasts que dão muito trabalho. eu tenho uma pessoa, um André, o André que trabalha na Fluarte, ele edita os vídeos para mim, ele faz a arte, eu quero agradecer a você, André, pela sua colaboração, mas eu não estou conseguindo porque tem um trabalho de minutagem, de marcar com a pessoa, de conversar, de planejar o que vai ser conversado, então isso demanda um tempo e eu vou ter que voltar somente em dezembro e voltaremos com os sorteios e os podcasts. Então vamos parar de enrolação e vamos fazer o sorteio de hoje. As pessoas que deixaram o nome no chat, algumas deixaram nos comentários, mas o ideal é deixar no chat e assistir o podcast. Foi a Brenda, não sei se dá para ver aqui, deixa eu ver, aqui, Brenda Jamile, Matheus Soares, Rafael de Carvalho, o Dizley Gutemberg. Eu vou aqui dobrar os papéisinhos e fazer o sorteio. Vamos ver quem hoje vai ganhar o livro da Maria Preoli, volume 2. aqui, vou sacudir aqui, vou tirar um nome, não sei, sacudir de novo para vocês verem, eu vou tirar um nome, vamos ver quem vai ganhar. Brenda Jamile, você ganhou, Maria Preoli, volume 2. Eu peço para você, na descrição do meu canal, tem um link do meu Instagram, eu peço para você entrar em contato lá comigo, aí eu marco de enviar para você pelo correio. muito obrigada, até semana que vem, com Ademir Júnior, e com Moisés. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.